E aí galera, beleza? Espero que esteja tudo bem por aí Galera, não lembro o que foi, dessa vez eu peço desculpa pra quem me perguntou Sobre os meus campeonatos, o que é que eu jogo aqui E... peço desculpa por não lembrar do nome, eu saí de casa, não fiz anotações nem nada Vou tentar resumir um pouquinho o que é que eu jogo aqui Bom, no Canadá, eu já tenho 6 anos da última vez que eu estive no Brasil E não sei como é que está neste momento a questão da organização do futebol por aí Aqui o futebol é muito organizado, na verdade é tão organizado que há pequenas, como eu posso dizer, organizações Que são praticamente profissionais Eles têm site web, eles têm fisioterapeutas, hábitos federados Mas a única coisa que não é profissional é que os jogadores ainda pagam pra jogar Eles não são pagos pra jogar, ok? Então, eu jogo em vários campeonatos diferentes, no mesmo tipo de organização Ok? Uns mais organizados que outros Mas a competitividade é a mesma Na verdade, quando se entra no campo É como se fosse realmente um campeonato brasileiro, vamos supor Com bons jogadores, com nível de futebol bastante elevado Tem sempre aquele que joga um pouquinho mal Como também tem no nível profissional As equipes profissionais jogadores que também, eu acredito, que não mereciam estar no clube profissional É normal Então, é esse tipo de campeonato que eu jogo aqui Eles têm campeonatos o ano todo, 12 sobre 12 Mas, são campeonatos de inverno e campeonatos de verão São temporadas diferentes Compreende? Então, aqui está acabando agora o inverno Na verdade, as temporadas, os jogos, os campeonatos acabaram na semana passada Alguns que ainda estão faltando um ou dois jogos pra se terminar Ok? Então, esse ano eu joguei pelo Total Campo Eu vou colocar o link da organização na descrição desse vídeo Ok? Eu joguei no Total Campo por duas equipes, categorias diferentes Explicando melhor, o Total Campo, ele tem várias categorias, como se fosse divisões A gente no Brasil tem o campeonato da Série A, Série B, Série C Ou seja, a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão O Total Campo também tem esse tipo de organização Que chama-se o C1, C2, C3, C4 Ou seja, são quatro divisões E o C1 é, supostamente, a liga mais forte que tem Esse ano eu joguei nas três primeiras divisões Em times diferentes Eu posso fazer, da maneira que é organizado Eu posso jogar em três divisões ao mesmo tempo, por exemplo Ok? Eu não posso jogar em duas equipes da mesma divisão Que é, o que é, nesse caso, mais lógico Então, estou jogando também Nesse campeonato, faltam pelo menos dois jogos para terminar É no jogo de uma liga organizada por um ex-jogador profissional Que jogou, inclusive, pela equipe do Canadá A equipe San José da MLS E também ex-jogador do Impact, que hoje está na MLS Mas, na época, o Impact está novo na MLS, na verdade Começaram em 2012 Portanto, eu jogo nessa liga também E hoje, é domingo Dia 20 de março Eu estou indo jogar num time mais amistoso, digamos Porque o goleiro, um amigo meu Que joga na equipe, na verdade, formada por todos os amigos meus Ele se machucou E estavam precisando de uma ajuda Então, eu estou indo para lá Essa vez é o segundo jogo Que eu estou jogando com ele Joguei no domingo passado Estou jogando agora E também é por um campeonato que já está se terminando Se eu não me engano, essa equipe está em segundo lugar Portanto, o nível de organização E o nível futebolístico de cada jogador É muito alto, é bastante competitivo Eu, desde alguns anos Eu parei de jogar jogos amistosos Esse que a gente joga no domingo de manhã com os amigos Eu parei de jogar isso Porque, para mim, não estava sendo Divertido Compreende? A gente chega num nível em que a gente quer competir A gente quer ganhar A gente quer ter um objetivo Quando a gente joga Esse é o meu caso Então, um jogo amistoso A gente se diverte ali E acabou ali Entende? A gente não tem uma linha de chegada Compreende? Não fica na nossa história Melhor utilizando as palavras Portanto, eu prefiro sempre jogar campeonatos De nível elevado Intermediário elevado Porque isso sim dá prazer A gente chegar num campo E dar o nosso 100% Um jogo amistoso Eu confesso Eu não dou o meu 100% Não dá vontade de jogar Eu não falo Eu não pulo em bola É muito difícil Não dá vontade Portanto, eu prefiro jogar em campeonatos De nível mais elevado O ano passado Eu neguei de jogar A equipe reserva De um time semiprofissional De terceira divisão Aqui Esse ano aconteceu a mesma coisa Portanto, eu queria Hoje Esse ano eu tinha mais vontade De jogar no semiprofissional Do que o ano passado Mas, conversando com os treinadores da equipe Eu percebi que eu não tinha garantia nenhuma De que eu iria jogar Então, eu decidi aceitar outras ofertas De outras equipes Em que eu seria o goleiro titular deles Portanto, esse ano A minha programação futebolística Está sendo a Liga Corporativa Com a equipe Esqueci o nome da equipe Isso não faz mal Esqueci E vou jogar também o 7 contra 7 O só site Com o Brasil FC Que é como A seleção brasileira De Montreal Eu diria até Do próprio Quebec Porque não há outra equipe Brasileira Como o Brasil FC E, ao mesmo tempo Eu sou preparador de goleiros Alguém havia me perguntado Se eu treinava Ou se Eu nunca pensei Em ser treinador de goleiros Sim, eu treino goleiros aqui também Algumas vezes Por treinamentos particulares Com apenas um goleiro Ou dois Ou Como Nesse momento Eu sou o treinador de goleiros Da equipe Elite Senior Melhor Das meninas É como se fosse Na verdade Uma equipe Semi-pro Temos duas goleiras lá Tem a Emily E a Catherine São muito boas goleiras E a gente vai trabalhar Para poder ganhar também Nesse campeonato Como treinador Vou jogar esse verão Pela equipe de 11 E Capolista É esse o nome Capolista Vou jogar pelo Capolista E pelo Brasil FC Treinando sempre Para poder Ganhar Tudo que a gente puder ganhar Esse inverno Eu terminei Entre segundo e terceiro lugar Nos campeonatos Então Para mim Não foi Não foi ruim Poderíamos Claro Chegar em primeiro lugar Mas Nem sempre A gente pode ganhar Estou Estou contente Estou feliz Pela temporada De inverno E agora É só Esperar Para que comece A temporada De verão Valeu galera E antes de terminar Esse vídeo Eu queria também Responder A algum pessoal Que estava perguntando O que eu fazia Qual era a minha profissão Bom Eu Eu sou Eu trabalho Como Autônomo Trabalho por minha conta Eu faço Trabalhos com Piso de madeira Eu instalo madeira Eu lixo a madeira Faço verniz Faço todo esse tipo De De serviço Com piso de madeira Essa na verdade É a minha Fonte de renda Com futebol Eu até me sinto mal Quando Eu ganho dinheiro Com futebol Mas É muito pouco também Por isso que eu inclusive Continuo fazendo piso Porque o futebol Não traz Não Não me Pagaria as contas Não me ajudaria A pagar as contas Portanto O meu trabalho É com raspagem de piso É assim que chama no Brasil Em francês É sablage de plancher Em Em inglês Sending frost Ok galera Então Bom Espero ter respondido Algumas perguntas Algumas questões Tirado algumas dúvidas Também De algum de vocês E Qualquer dúvida Continue lá São muitas perguntas Também Para poder responder E as vezes Eu não tenho A oportunidade De poder responder A todos Valeu Justamente Pela Ajuda Que vocês estão Estão me dando Vendo os vídeos Compartilhando Falando com os amigos Então o canal Está crescendo Cada vez mais E o canal Crescendo Cada vez mais É bom Para todos nós Que assim Eu vou poder ter Mais Mais conteúdo Para vocês Ok Valeu galera Muito obrigado Para quem está assistindo Os vídeos Pelas primeiras vezes Não esqueçam também De curtir Compartilhar E De dar um like Na página Valeu galera Muito obrigado Mesmo de coração Valeu Um abraço Um abraço